É isso aí pessoal, povo abençoado, isso aí são a mãe e a filha, a MT-03, zerada, do meu primo, essa é a linha Yamaha, dando show aí no design e na tecnologia, você vê tanto a FASER 2022, a MT-03, a 07, a 09, veja que são motos que estão à frente no design, na tecnologia, na força, né, olha aí o design dessa moto, top, viu, motor muito bem trabalhado, as rodas liga leve no estilo, de acordo com a cor padrão da moto, ali ó, só não gostei dessa minha moto, foi o Scap, original, que é grande demais, aí eu coloquei aqui um Luga RS, aqui é Rolútil, né, daqui da cidade do Tapetim tem uma fábrica, nosso amigo Júnior, e você que mora fora aí e não conhece ainda, o trabalho de Júnior, aí ó, aí a qualidade, isso aqui é, isso aqui é titânio, viu, ele faz de inox também, faz de titânio, do jeito que você quiser, olha aí, agora isso aqui é titânio, é top, eu coloquei na minha moto, eu acho que o cano original deve ter aí em média uns 3 kg, isso aqui deve pesar em média uns 3 kg e 200 gramas, por aí, olha a diferença, eu tirei mais de 10 kg de cima da moto, tá vendo, tá vendo, é isso aí pessoal, se você quiser um escapamento origem, top, coloque um escapamento Luga RS, aí você vai ver o que é um escape, barulho, o aumento de cavalo, de força, né, porque os escapamento original, pronto, esse aqui é original, esse escape da moto de meu primo ainda é todo originalzinho, ele não mexeu em nada, esse aqui ainda é pequeno, é bonitinho, esse escape é pequeno, mas se eu colocar um aqui, quando ele ver o barulho, ele vai ver o que é um escape top, da Luga RS, certo, cidadão? Olha aí, sem contar que o barulho esportivo, né, é show e chama mais atenção, não é isso? Aí, fica a dica, vem aqui visitar a fábrica da Luga RS aqui em Itapetim, colocar um escape, conhecer nossa cidade, Itapetim, Pernambuco, não é isso? Deixa eu te acompanhar aí pelo YouTube, pelo canal aí, ó, Itapetim é o lugar das mortes de chuva, viu? Fica com Deus, Deus abençoe a cada um, né, Deus abençoe seu dia, dando saúde e proteção, na ida e na volta, sempre, no nome de Jesus. , Deus abençoe. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu dia, Ele choses o dia seu dia. Ele Technic Acabtea da Luga RS,